12 Dicas Psicológicas Inteligentes que Todos Deveriam Saber Você não precisa necessariamente ser um especialista em psicologia para compreender o que está passando na cabeça das outras pessoas e usar isso em sua vantagem. Existem algumas dicas psicológicas que funcionam em um nível subconsciente, ajudando você a ganhar a confiança da outra pessoa, receber a aprovação de alguém e relaxar quando você está estressado. No vídeo de hoje, o Incrível vai compartilhar 12 dicas que vão funcionar toda vez e podem ajudar você em qualquer situação. Então, se você está pronto para conseguir o que quiser na vida com a ajuda da psicologia, clique no botão do polegar para cima. Número 12 Quando um grupo de pessoas está rindo, cada pessoa olha para o indivíduo do grupo que ele ou ela mais gosta. Após uma boa piada ou no meio de uma discussão interessante, cada pessoa instintivamente olha para a pessoa que ela mais gosta. Isso acontece porque ela quer ter certeza de que o objeto do seu interesse aprova e compartilha do mesmo tipo de humor. Então, para descobrir tudo sobre um grupo de amigos, conte algumas boas piadas e observe todo mundo como um gavião. As suas observações podem ser surpreendentes. Número 11 Mastigue algo quando você estiver nervoso Antes de uma conversação importante, uma palestra ou outro evento que deixe você nervoso, você deve testar mastigar chiclete ou até mesmo comer algo. Um estudo realizado em 2011 pela Tokyo Mental and Dental University concluiu que o movimento de mastigar reduz significativamente o sentimento de ansiedade. O que acontece é que ninguém come quando está sob perigo. Então, enquanto você está mastigando, o seu cérebro acha que está seguro para relaxar. Ele envia um sinal que alivia a tensão e ajuda você a se acalmar. Você está basicamente enganando o próprio cérebro. A mesma pesquisa de Tokyo explica que alguns maias e gregos da antiguidade que costumavam mastigar resina de árvore eram menos tensos que os seus colegas que não tinham o mesmo hábito. Número 10 Encarar pode ajudar você a conseguir a informação que deseja. Se você não gostar da resposta que alguém o deu ou parecer que essa pessoa não está contando a história completa, apenas encare a pessoa. Nessa situação, o silêncio vai ser tão insuportável que a pessoa vai estar pronta para contar tudo para você apenas para quebrar o silêncio. Afinal de contas, o propósito de encarar é persuadir. Teste isso para ver se funciona. Se você for bem sucedido, dê um joinha. Tem um cachorro que usa isso comigo o tempo todo. Número 9 Imagine o seu futuro chefe como se fosse um velho amigo seu. Para evitar nervosismo durante uma prova oral ou uma entrevista de trabalho, imagine que a pessoa na sua frente é um amigo que você não vê há bastante tempo. Isso vai ajudá-lo a se acalmar rapidamente e vai ficar muito mais fácil responder as perguntas dessa pessoa. Outro ponto para se lembrar. Por que não considerar a possibilidade de que o entrevistador está tão nervoso quanto você? Você nunca sabe. Talvez seja a primeira vez que ele esteja liderando uma entrevista de trabalho. Ou talvez seja a sua primeira prova como professor. E se você chegar com um sorriso, vai se sentir mais confiante e também o tranquilizará. Número 8 Se você precisa trabalhar com pessoas frequentemente, coloque um espelho atrás de você. Se você precisa conversar bastante com pessoas durante o seu turno de trabalho, pendure um espelho pequeno atrás da sua mesa. Você vai se surpreender que muitas pessoas serão mais educadas e estarão prontas para achar o meio termo nas negociações. Isso acontece porque ninguém gosta de enxergar a si mesmo bravo ou irritado. Nossa, isso é muito legal mesmo, hein? E a coisa mais importante é que essas dicas psicológicas realmente funcionam. Por sinal, nós temos muitos outros vídeos que revelam os segredos da psicologia humana. Confira os links no topo da tela quando você terminar de assistir a este vídeo. Número 7 Se você acha que alguém está olhando para você, boceje. Estranhamente, bocejar é como um resfriado comum. Existe até mesmo um fenômeno chamado de bocejo contagioso. É típico nos humanos e nos chimpanzés bocejar quando enxergam, escutam ou apenas pensam sobre bocejar. Alguns indivíduos são menos influenciados pelo bocejo do próximo, mas de 328 sujeitos em um estudo conduzido na Duke University School of Medicine, 222 bocejaram enquanto assistiam a um vídeo de outras pessoas bocejando. Você está bocejando nesse exato momento apenas por ouvir falar desse fenômeno? Então, é muito provável que você consiga utilizar o bocejo para ver quem está observando você. Para descobrir, boceje e olhe à sua volta. Na maioria dos casos, a pessoa que estiver observando você também vai bocejar. Número 6 Se você quiser apartar uma briga, pegue algo para comer e se posicione entre as pessoas que estão brigando. Isso é chamado de Snack Man Effect, algo como o efeito do homem lanchando. Sério, uma vez duas pessoas começaram a brigar no metrô de Nova York. Uma mulher atacou um homem que ela afirmava estar seguindo ela. No meio da briga, um outro homem se levantou e se posicionou entre os dois. Ele ficou ali de pé, de maneira indiferente, comendo seu pacote de Pringles. Milagrosamente, os passageiros que estavam brigando se acalmaram e a paz foi restaurada. O herói foi chamado de Snack Man e ficou muito famoso na internet. Existe uma explicação lógica para o que aconteceu naquele dia. Comer é associado com relaxamento e estar calmo. A probabilidade de uma pessoa atacar alguém que está comendo é muito baixa, então o conflito se resolve instantaneamente. Número 5 Se você quiser se livrar de alguma coisa, apenas entregue isso para alguém enquanto conversa com essa pessoa. Imagine que você esteja trocando caixas de lugar em casa. Se você precisar de ajuda, mas ninguém se oferecer, apenas faça uma pergunta pessoal para alguém que esteja próximo. Ou peça sua opinião sobre algo. Quando a pessoa estiver respondendo a pergunta, o seu cérebro vai estar tão ocupado formulando pensamentos que todas as outras ações serão realizadas no piloto automático. Nessa situação, o seu parceiro de conversação vai pegar o que quer que você entregar para ele, sem nem pensar. Mal posso esperar para testar isso. Número 4 Se você quiser virar amigo de alguém rapidamente, apenas peça um favor. Não precisa ser um favor enorme, apenas algo simples. Passar um molho, o guardanapo, uma folha de papel ou até mesmo pedir um conselho. A pessoa que estiver fazendo o favor vai pensar que você gosta dela, pois ela está fazendo algo para você, não importa o quão mundano seja. Aqui está o que uma mulher diz. Bom, eu nunca realmente gostei dele até o dia em que ele pediu que emprestasse 20 reais. Aí eu pensei que ele me considerava alguém próximo, talvez até mesmo uma amiga. E então o ajudei. E voilá! Eu passei a gostar dele. Número 3 Marque reuniões importantes para o começo ou final do dia. Pessoas se lembram melhor das coisas quando elas acontecem no começo ou no final do dia. Tudo o que acontece entre esses momentos vira um borrão. É por isso que é recomendado marcar reuniões importantes para esses horários do dia. Se você tiver uma entrevista de trabalho, tente ser o primeiro ou o último candidato. Outro truque para fazer com que todos os participantes estejam presentes e sejam pontuais é especificar um horário estranho do dia. É chamado da técnica do trem suíço. Se a pessoa vê uma reunião que é das 9 horas e 22 minutos às 9 horas e 46 minutos no seu cronograma, vai ser mais provável de chegar no horário e as coisas vão se manter de acordo com o planejamento de modo mais preciso. Número 2 Preste atenção na direção dos pés da pessoa enquanto conversa com alguém. Os pés da pessoa podem ajudar você a entender os sentimentos reais de alguém em uma conversação. Se você se aproxima de alguém e essa pessoa vira o corpo para você, mas não os pés, significa que ela não está interessada em conversar com você. Ainda mais se as pontas dos sapatos estão apontando para direções diferentes, significa que a pessoa quer se afastar o mais rápido possível. Ou pode significar que ela precisou fazer uma cirurgia de quadril e de alguma forma o médico errou. Pouco provável, mas... Número 1 Copiar a linguagem corporal de alguém vai ajudar você a ganhar a confiança dessa pessoa. Repetir os gestos, postura ou expressões faciais de alguém pode ajudar você a ganhar a confiança dela. Essa pessoa não percebe conscientemente que enxerga a si mesmo em você por causa dos gestos familiares. E sejamos honestos, a maioria das pessoas gosta de si. A coisa mais importante aqui é não exagerar. Por exemplo, se a pessoa caçar tatu, não imite. Acho que isso é senso comum, não é? Além disso, balance a cabeça para que a outra pessoa veja que você está prestando atenção. Sorria enquanto você está escutando boas novidades. E faça cara feia quando estão falando de eventos ruins da vida. Outra ótima técnica para ganhar a confiança de alguém é um sorriso sincero. Quando o seu sorriso não é forçado, o seu humor melhora. Você começa a exalar calor e as pessoas sentem isso. Ei, você é uma pessoa que se aproveita desses truques subconscientes? Qual é o seu preferido? Conte-nos nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos para ajudá-los a passar em uma entrevista de trabalho ou ganhar o coração do seu crush. Lembre-se de que existem muitas outras coisas úteis e interessantes no lado incrível da vida. Então inscreva-se e não perca o que ainda está por vir.